Olá, você sabia que a partir de agora as emissoras de rádio AM vão poder migrar para a faixa FM? A mudança atende a uma antiga solicitação do setor para recuperar a audiência. Como os radiodifusores devem proceder para pedir alteração da frequência? Sobre o assunto vamos conversar com Patrícia Ávila, secretária de Serviços de Comunicação Eletrônica do Ministério das Comunicações. Olá secretária, muito obrigada pela sua presença aqui na NBR Entrevista. Olá, a gente que agradece o convite. Para a gente começar então, vamos explicar como é que as emissoras de rádio AM elas operam hoje. Bom, existe uma faixa que é específica para emissoras de rádio AM e a gente tem três tipos de emissora. Uma emissora que tem uma cobertura pequenininha, uma emissora que tem uma cobertura um pouco maior, que abrange uma região e tem emissoras de AM também, que possui uma cobertura nacional. Quais as dificuldades que as rádios AM enfrentam hoje? Para todas elas, a maior dificuldade é o crescimento das grandes cidades, com os aparelhos eletrônicos que a gente usa. Então dá muito ruído, dá muita interferência no sinal. E isso dificulta e afasta cada vez mais o público do rádio das emissoras AM. Um adicional é que também no celular hoje você não tem a faixa de AM disponível. Então você não pode ouvir pelo celular o rádio, você só pode ouvir pelo celular o rádio se ele for FM. Então acaba afastando aí o público, né? Exatamente. Bom, e quantas rádios ainda existem no país, né? E qual é o alcance delas? A gente tem cerca hoje de 1.800 rádios em ondas médias, que é uma parte do AM, e a proporção de FM é bem maior. Se a gente olhar o total, a gente tem cerca de 60% de rádios FM e o restante AM. Agora, qual é a importância das rádios AM? A importância da rádio AM é porque o rádio começou com AM. Ele tem uma história, e essa história veio sendo construída. Então quando a gente fala da expansão do rádio, da radiodifusão no país, isso começou com a história do rádio, com o contato com o ouvinte, com essa ligação que se fazia. Isso tudo tem uma integração do país. Então o rádio, ele é bastante importante para essa integração. E é por isso que a gente quer melhorar a qualidade do sinal que você ouve em casa, principalmente do AM. Qualidade hoje que é melhor no caso da faixa FM, né? Isso, hoje é melhor, digamos assim, na tecnologia FM, são tecnologias diferentes, formas diferentes de você transformar uma onda em som, no som que você ouve, na sua casa. Se a gente puder diferenciar hoje a faixa AM da FM, qual seria a principal diferença? A principal diferença é que elas têm uma frequência diferente. A principal diferença é essa. A outra diferença é a questão da cobertura, como eu expliquei antes. O FM, ele só funciona numa área pequena, numa área restrita. O AM não, ele pode ir de uma área restrita a uma área com cobertura nacional. A grande vantagem do FM hoje é a qualidade do som que, sem dúvida, você ouve muito melhor. E a possibilidade também de acompanhar a evolução tecnológica, né? Por exemplo, ouvir aí pelo celular uma rádio, né? Exatamente. Bom, e na prática, como é que vai se dar essa migração? É bastante simples. Em 2013, a gente, a presidenta publicou um decreto e esse decreto diz assim, que toda rádio AM que tem intenção de ter uma qualidade melhor, ela pode solicitar ir para a FM. Isso vai estar aberto para todos os rádio difusores até 10 de novembro de 2014. O que a gente está fazendo agora, recentemente, é dando a possibilidade para quem já quer pedir logo, pedir todo mundo junto, para que a gente analise os pedidos juntos e tente fazer isso de uma vez só. Do ponto de vista técnico, como é que é essa migração? Precisa comprar equipamento, antena, como é que é isso? É muito simples. O rádio difusor hoje, ele tem uma estação, né? Como é que funciona uma rádio? Ela tem uma estação instalada, tem uma torre e você transmite esse sinal para um rádio, radinho que você recebe na sua casa. O rádio que você recebe na sua casa, ele continua o mesmo, mas a forma de transmitir é que vai mudar. Então, para o dono da rádio, vai ter que trocar esses equipamentos todos. Para quem está em casa, não. A gente estuda também a possibilidade de expandir a faixa de FM, para poder caber mais rádios. Nesse caso, e só nesse caso, vai entrar no mercado, isso mais em médio e longo prazo, um rádio que ele pega uma faixa um pouco maior, para você ter mais rádios operando. Mas isso em médio e longo prazo. No curto prazo, funciona assim. Se tem um canal disponível para poder botar uma rádio no ar, essa rádio vai entrar. Se uma rádio não puder entrar, aí vão todos para essa faixa estendida. Aí é uma coisa que vai ficar mais para frente mesmo. E essa é uma reivindicação antiga do setor? É uma reivindicação antiga. Eles estão muito satisfeitos. A gente sabe que tem muita rádio AM que está perdendo audiência, que está perdendo... A faixa etária que ouve AM hoje é uma faixa etária acima de 60 anos. Então, a ideia é trazer o público jovem para essa proximidade com o rádio e isso a gente espera fazer com o FM. E como o radiodifusor deve proceder aí para dar início a essa mudança? A gente disponibilizou no sítio eletrônico do Ministério, tem um formulário que é bastante simples. Ele só diz que tem interesse em migrar e qual é a frequência que ele quer operar. E com base nisso, a Anatel vai fazer um estudo para ver qual canal pode ser alocado para ele. Foi alocado o canal, aí é bastante simples. Ele está regular juridicamente, ele vai ter que pagar uma diferença, porque a diferença é de operar no AM e do FM e com isso ele já pode entrar no ar. E esse é um processo demorado? Do pedido até vocês estudarem, enfim, até ele poder realizar isso na prática? A gente quer fazer disso um processo célebre. O ministro divulgou recentemente que a gente gostaria de ter a primeira rádio AM migrada para o FM já em agosto. Então a gente quer ver se começa, dá o passo inicial a partir de agosto já. E quantas rádios devem ser beneficiadas, enfim, qual é a demanda para essa migração? Olha, a gente tem no mercado hoje mais ou menos 1.800 rádios AM, de ondas médias. São 1.800. A expectativa do mercado é que em torno de 90% queiram migrar para a FM. Bom, vamos falar então em termos técnicos, né? Como é que vai ser essa fase de transição? Vai poder operar aí nas duas faixas, nesse início, muda direto para a FM? Como é que é isso do ponto de vista técnico? Isso é bastante importante a gente falar. Primeiro, é importante dizer que a gente não está acabando com o serviço de AM. Isso é opcional. A gente sabe que tem regiões do país onde a população não é tão densa quanto nas cidades maiores, em que você tem uma população rural e você precisa de rádios de alcance maior. Então a gente acredita que em muitos estados tem rádios que vão optar por permanecer AM. Isso é bastante importante frisar. Em relação a essa mudança, como é que vai ocorrer? Bom, quando você obtém a autorização para funcionar na FM, você tem um número de dias para funcionar os dois e a partir daí você tem que devolver o canal para a União. Isso vai acontecer para essas cidades onde tem disponibilidade de canal. Onde não houver disponibilidade de canal, a gente optou por fazer essa migração para todo mundo junto. Que é isso que eu expliquei antes. A gente tem uma faixa que a gente vai aumentar. Hoje o dial do seu rádio, ele vai do 88 ao 108 e a gente quer ampliar isso, mas para isso a gente precisa mudar a fabricação dos rádios, dar oportunidade que todos os rádios difusores migrem juntos e dar um tempo maior para esse grupo específico, porque vai haver uma substituição do rádio em casa. Então a gente precisa, são mais ou menos cinco anos, você, teoricamente, você de cinco em cinco anos, você trocaria um rádio, né? Esse é um estudo que tem. Então se você, trocando um rádio nesses cinco anos, você estaria apto a receber essa outra faixa de canal que vai acomodar todo mundo. Secretária, só para ficar mais claro, né? Quanto tempo o rádio difusor vai ter para fazer essa migração? Ele deve correr? Até 10 de novembro de 2014. O que a gente está fazendo, nesse período agora, a gente publicou uma portaria que diz assim, olha, no período de tanto a tanto, quem quiser pedir logo, pede logo, que a gente vai analisar isso junto, porque fica mais fácil para a Anatel disponibilizar um canal. Quem não quiser, quem não tiver com recursos ainda para solicitar, quem tiver em dúvida do que vai fazer, não tem problema. Pode pedir até 10 de novembro de 2014 e o formulário eletrônico para fazer esse requerimento, ele está lá no site do Ministério das Comunicações. Bom, o que o Ministério das Comunicações vem fazendo para tornar esse processo aí mais ágil? Olha, isso é uma coisa super importante de falar. Existe um projeto na Esplanada, que é um projeto de que todos os ministérios, né? Que tiverem interesse, eles vão aderir a esse sistema que está sendo coordenado pelo Ministério do Planejamento, que é esse sistema eletrônico de informação. O Ministério das Comunicações vai ser o primeiro a lançar isso e para, especificamente, para a radiodifusão. Isso vai funcionar a partir de 28 de abril. Então, a partir de 28 de abril desse ano, todos os processos que vão dar entrada, vão entrar no Ministério das Comunicações, eles vão ser eletrônicos. Tudo para a radiodifusão. É um pleito antigo dos radiodifusores. Por quê? Porque é muito simples, Carla, eu vou te explicar. Você quer pedir a migração do AM para o FM. Aí, o que você tem que fazer hoje? Você preenche... Formulário. Um formulário físico e manda para o Ministério. Se eu tiver alguma dúvida, se eu precisar pedir alguma coisa para você, eu vou ter que preparar um ofício, que é como a gente normalmente faz, vou ter que preencher um aviso de recebimento dos correios, fazer essa expedição, verificar se você recebeu. Se você recebeu, eu tenho que anexar essa informação ao processo, para depois poder analisar. Com o sistema, como é que vai funcionar? Eu preciso de uma informação sua, eu te mando um e-mail. Você já está cadastrada, eu te mando um e-mail. Você recebeu o e-mail, para mim está recebido. Você vai responder no próprio sistema. Então, o e-mail que você vai me dirigir de resposta é no próprio sistema. Então, eu acredito que pelo menos em 30%, a gente vai reduzir o tempo de tramitação. A expectativa é de que isso chegue a 50%. Uma outra coisa importante é assim, hoje, se você quiser uma vista do processo, ou você vem para Brasília, ou você contrata alguém para via Brasília pedir a vista desse processo. Com o sistema, você pode acessar do seu celular, da sua casa, se você estiver viajando no exterior, de qualquer lugar. E não precisa ser uma pessoa específica, pode ser você, pode ser uma pessoa da sua empresa, desde que tenha esse cadastro no sistema. Então, você, remotamente, de qualquer lugar, você acessa toda a informação que tem no processo. Com isso, o Ministério está dando celeridade, está reduzindo burocracia, está dando maior transparência. Economizando papel também, né? Economizando papel, economizando tudo. E a gente está, como a gente diz no Ministério, mudando um paradigma. A gente está saindo do papel e indo para o eletrônico. O ministro costuma dizer o seguinte, que o que tem que viajar, o que tem que andar, não é o papel, é a informação. E é isso que a gente está disponibilizando para vocês. Está certo. Então, secretária, muito obrigada pela sua participação aqui no NBR Entrevista. Obrigada a você pelo convite. Outras informações, então, na página do Ministério das Comunicações. E se você quiser rever essa entrevista, é só acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto